Um bolo saudável, sem açúcar, sem leite, sem farinha de trigo, delicioso, bem fofinho, muito fácil de fazer. Para quem está em alguma dieta ou mesmo não come certos ingredientes, essa receita é perfeita. Vamos para o vídeo. Utilizei 4 bananas bem maduras, descasquei e já coloquei no liquidificador em pedaços. Também acrescentei 4 ovos e acrescentei meia xícara de óleo de coco e ainda uma xícara de uvas passas, que são bem docinhas, vão deixar seu bolo bem docinho. Bati bem por dois minutinhos. Já vai deixando aí nos comentários a sua cidade, de onde você está nos assistindo, para eu deixar um abraço especial para você aqui. Depois eu coloquei em um recipiente, para acrescentar o restante dos ingredientes. Coloquei 2 xícaras de farinha de aveia, coloquei aquela em flocos. Misturei bem, acrescentei 2 colheres de fermento em pó. O abraço especial hoje vai para Marli Costa, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que curtiu, comentou. Um grande abraço, Marli. Por fim, eu coloquei 1 colher de canela em pó. É a gosto também, você pode colocar ou não. Untei uma forma com óleo de coco. E coloquei a massa. O forno já está ligado, pré-aquecido, a 180 graus. Deixei uns 10 minutos antes ligado. Levei ao forno por 45 minutos. Depende do forno, 45, 50 minutos. E aí está pronto o nosso bolo. Uma delícia. Muito gostoso. Bem fofinho. É imperdível. Você tem que fazer aí para provar essa delícia. O cheiro é maravilhoso. A cor também é linda. E é um bolo muito bom para a sua dieta. Já que não contém açúcar, leite, farinha de trigo. E é super saudável. Coloque nos comentários o que você achou de nossa receita. Comente, curta, compartilhe. Marque as pessoas que você acha que precisa fazer esse bolo. Então foi essa nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou e volto amanhã com mais receitas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.